TEMOS QUE OBEDECER A MAGRE SUPERIORA Esse negócio de explicar às alunas que não devem escrever para Cecília e nem contar onde mora, acho que não entendi muito bem Sabiana Chegaram os tios da Dulce Maria Irmã, nós soubemos que Dulce Maria tirou um 10 na prova e viemos dar os parabéns É verdade, mas o que não sabem é que Cecília vai embora do colégio Agradeço seu presente, mas não posso aceitar Preciso ir, preciso fazer isso, meu amor Explique a ela Ela não quis ficar, papai A Cecília foi embora, me deixou Eu dei para ela não ir embora, mas ela não quis A irmã Cecília me deixou sozinha Não está sozinha, tem as outras irmãzinhas Mas não tenho ela Todas as freirinhas gostam muito de você Mas nenhuma é como a irmã Cecília que se parece com a mamãe Nenhuma é como ela Minha filhinha, eu já te expliquei A irmã Cecília não deu adeus para sempre Nós a veremos de novo Amanhã? Não exatamente, mas espero que em breve Já acabou o recreio e a menina deve ir para a aula A coitada não está com ânimo Lamentamos muito, senhor, mas a menina tem que ir para a sala Você é uma boa aluna E deve se comportar como tal Eu não vou conseguir estudar hoje Quando eu era pequenininha Eu era mais feliz que agora Porque eu não tinha conhecido a irmã Cecília E a minha mamãe não tinha ido para o céu Ouviram o que ela disse? A irmã Cecília se parece com a mãe E tem razão Eu quero visitar a Cecília Você sabe que está proibido A amada superior ordenou Disse para vocês, mas não disse para mim Por favor, irmã Fabiana Não me arrume confusão, Dulce Maria Você é amiga dela A mais amiga de todas as irmãs E você deve ter o endereço Bem, sim, mas... É, Dulce Maria, assim você vai chegar tarde na aula Rápido, vai? Sim, irmã Você estava a ponto de cometer uma indiscrição Eu? Se eu sou a indiscrição em pessoa Tem uma coisa que eu não entendo, Cecília O quê? Diz que sente falta do colégio Que se despedir da Dulce Maria foi muito doloroso E foi Adoro aquela menina Eu a amo mais que minha vida Então qual é o motivo que você teve que se afastar dela? Acha que a Cecília abandonará o hábito definitivamente? Francamente, eu não sei Ela é uma noviça Ainda não fez os votos O que posso assegurar é que a decisão da irmã Cecília Causou uma grande perturbação em toda a minha família Claro, um problema para a Dulce Maria Sua filha adora ela Na hora da despedida Dulce Maria disse algo especial sobre a irmã Cecília Algo que tocou até o meu coração Que a Cecília se parece muito com sua mãe Por que me faz perguntas que não posso responder? Eu estou confusa Eu preciso colocar as ideias em ordem Esclarecer minhas dúvidas Pelo amor de Deus, fique calma É que não aguento mais, Clarissa Não aguento Desculpe, Cecília Não queria pressionar Por que não vai descansar um pouco? Teve um dia muito difícil Venha, vou mostrar seu quarto E o que o senhor acha do comentário que a Dulce Maria fez? Que ela tem toda razão Não é uma semelhança física É algo interior A irmã Cecília tem detalhes e atitudes Que lembram tanto a minha esposa Mãe superiora? Diga, Dulce Maria É que eu quero saber onde mora a irmã Cecília É que eu quero fazer uma visitinha para ela A irmã Cecília, nas atuais circunstâncias, não recebe visitas Por que? Bem, não tenho por que te dar explicações A irmã foi embora do colégio e isso é tudo Eu pensei que a senhora que manda tanto e que sabe tantas coisas Poderia me dar o endereço da Ceci Dulce Maria Retire-se antes que eu perca a paciência Dulce Maria O que foi? Ela não quis dar o endereço da irmã Cecília, não é verdade? Não Tem uma maneira muito fácil de você conseguir esse endereço, Dulce Qual? Lá no gabinete da Madre Superiora tem um caderno de endereços É, eu conheço É um grossinho Isso mesmo Então à noite, quando a Madre Superiora sair para rezar Você entra e pega nesse caderno o endereço da irmã Cecília Ah, isso não é pecado? Pecado é roubar alguma coisa Mas você não vai roubar nada Vocês têm certeza? Temos Bom, como não é pecado, eu vou lá Como foi recebida pelas alunas da primeira série, agora que é a professora titular, irmã Muito bem, Madre Superiora Quero que você ajude em tudo a irmã Clementina É claro, Madre Superiora A senhora sabe que eu sou uma pessoa altamente eficiente E não é demais dizer que eu também possuo... Já é demais Que continue, tagarela, Anderman Pode retirar-se Agora vamos revisar o programa de estudos E isso aqui? Eu pedi para que você se retirasse, irmã Alguém colocou esse papel debaixo da porta Que papel? Eu olhei e não tem ninguém Mas isto é inexplicável O que diz? Reverenda Esteja preparada Daqui a pouco acontecerá uma coisa em seu gabinete Assinado Sua amiga Incognita Bota Bota Para que? Quando alguém entra de noite no lugar para pegar alguma coisa, sempre bota um boné desses É mesmo As pessoas fazem isso nos filmes E leva essa lanterna para não acender a luz e descobrirem você Aonde foi a Dulce Maria quanto daquilo? Isso não é problema seu Disse que hoje almoçou com a Verônica? Foi Espero que essas saídas não se tornem um hábito Por que a preocupação? Verônica é uma moça encantadora, mas... Se as coisas continuarem sérias, como a sua filha iria receber? A única mulher que a Dulce Maria quer como mãe É a Cecília Será que está no I de Irmãzinha ou no C de Cecília? A noite caiu E já não vemos nem por onde caminhar Solta, Cacilda Você perdeu alguma coisa, Dulce Maria? A noite Me chamã amém Amida de Amida Vamos a compartir Filhos de travesti Gana de reir Jugar, correr, soñar E que este junto a mi Amida de Amida